Oi gente, boa tarde a todos. Hoje, como vocês podem ver, eu tô... Antes de vocês ficarem me perguntando se eu sair de casa, que eu não sei o que, por causa de coronavírus. Gente, me poupe, vai gente. Primeira coisa, eu sei que não pode sair, que o momento tem que ficar em casa. Mas calma aí né gente, porque, primeiro, isso aqui, onde eu tô agora, é na parte alta daqui de casa. Eu tô aqui em casa, viu? Só pra ninguém me perguntar depois. E eu tô aqui na floresta de casa, porque, seguinte, hoje dia 22 de abril, é comemorado, esse ano faz 520 anos do descobrimento do Brasil. Eu, primeiro, descoberto por Pedro Álvares Cabral, 520 anos, hoje. E, outra coisa, eu tô aqui ao vivo, não é por causa disso não. Tá vendo que eu tô aqui, ó, em casa, na floresta aqui. Vou até mostrar, tentar mostrar mais detalhes aqui. É, não sei se, ó, agora foi. É porque não tá aparecendo o negócio de virar câmera, tá? É porque eu estou andando aqui, pelo seguinte, vocês podem ver aqui, que eu tô no meio da floresta daqui de casa, né? A gente vai chegar quase lá perto, daqui a pouco, tá? Bom, por que que eu resolvi entrar ao vivo? Enquanto vocês vão continuar andando. É o seguinte, é, hoje, dia 22 de abril, é comemorado no mundo todo, o dia da Terra. Como é que esse dia foi criado? É porque todas as coisas ruins que estão acontecendo, é, que, é, por exemplo, desmatamento, extinção de animais, e por aí vai. Então, o dia da Terra foi criado pra, pra reflexão, pra gente conservar mais o nosso planeta. Conservar os nossos animais, a flora, toda a mata aqui, é, é, a fauna, que eu já falei que é os animais. Enfim, tudo pra gente conservar o nosso planeta. E, também, é, a gente tem que pensar mais nesse caso, que é, por causa do, dessa, do nosso planeta aqui, efeito estufa, é, também por causa de aquecimento global. Enfim, e o que nós queremos, é o nosso planeta sim, ó. Então, nosso planeta precisa ser totalmente reflorestada, cheio de, mas, então, enfim. É, ignore barulho, ignore barulho de carro, tá? Porque eu tô perto da rodovia aqui do lado. Então, é, o que a gente precisa? A gente precisa pensar para contribuir pra preservação do meio ambiente, viu? Aí tem, aí tem tantas coisas que até a natureza, os animais, tudo, todos eles agradecem. Olha só, é, tem uma teia de aranha aqui, tem borboletas voando aqui também, e, de vez em quando, aparece araras, tucanos, é, macacos, aparece tudo aqui. Isso tudo, por que que aparece aqui? É, por que isso tudo faz parte da nossa natureza? Pra você ter uma ideia, quando meu pai adquiriu essa chacra, é, já tem mais de 20 anos. É, quando nós compramos essa chacra, que é enorme, que não tinha absolutamente nada. Nenhuma árvore, é, nenhuma planta, nem nada. E, depois de vários anos fazendo plantio de árvores e tal, ficou desse jeito. Totalmente reflorestada. Devolvemos parte aqui da nossa chacra pra natureza. Praticamente toda a área aqui, é, da, daqui da minha chacra é totalmente reflorestada. E a gente recebe visitas de vários animais silvestres aqui, pra, comer o fruto de algumas árvores, e, claro, livres na natureza, tá? Uma borboleta passando aqui, voando, e tal. Olha só. Aí tem umas árvores aqui. Essa árvore grande aqui, ó. Essa árvore grande. Essa árvore grande aqui, ó. Fui eu que plantei, quando era pequeno. E hoje, ó. A altura como é que tá. Muito, ó. Deixa eu voltar pra cá. Aí. Bom. É. Então é isso. Essa é uma reflexão pra gente cuidar do nosso planeta. Cuidar dos nossos animais, das nossas plantas, das nossas plantas, e tudo mais. Que a gente... E a natureza agradece tanto. É isso aí. Esse foi mais um ao vivo aqui pra vocês. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.